A praia estava deserta O sol surgia no céu Eu contente cantava Pra você, Marisabel Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Lembrando que alguém pisasse Em seu nome, Marisabel Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Lembrando que alguém pisasse Em seu nome, Marisabel Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Tiri biribi Popópapa Tiri biribi Papapapa A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Os ciúmes dos teus olhos E do teu modo de olhar A lua foi caminhando Igual as ondas do mar Os ciúmes dos teus olhos E do teu modo de olhar Pegue a estreira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Pegue a estreira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Chilibilibilibipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip A CIDADE NO BRASIL